Quando escuto a sua voz E estremeço, me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro Está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Tem que amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Tem que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Seu nome 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 Amor Amém.